Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Olá! Sou um vírus, primo da gripe do resfriado, e me chamo Coronavírus. Eu gosto de viajar e pular nas mãos das pessoas para cumprimentar. Tem ouvido falar sobre mim? E como se sente quando escuta falar meu nome? Tranquilo? Confuso? Preocupado? Curioso? Nervoso? Triste? Posso entender o que sente. Eu me sentiria igual. Às vezes, os adultos se preocupam quando leiam as notícias ou me veem na TV. Mas eu vou te explicar, para você entender. Quando chego de visita, trago falta de ar, febre, tosse. Mas eu saio logo, e as pessoas, quase todas, se sentem melhor. Como quando o seu joelho cicatriza depois de um arranhão ou batida. Pode ficar tranquilo. Os adultos que cuidam de você, te manterão seguro. E você pode ajudar. Primeiro, lavando as mãos com água e sabão, o tempo que dura uma música. Cante a sua música favorita enquanto lava as mãos. Segundo, usando antibacteriano e deixando secar. Mãos sem mexer, contando até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E assim não venho te visitar. Enquanto os doutores trabalham para encontrar a vacina que me permite dizer olá, sem deixá-lo doente. Quem gostou, bate palma. Beijo da Tia Vã. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo! Beijo!